Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Senhora e Senhora Moser. Pra ti que ainda não me conhece, eu me chamo Vilma Monique. E hoje, gente, enfim, chegou o dia de eu desmontar a minha querida árvore de Natal. Eu postei o primeiro vídeo da faxina do ano aqui e eu mostrei que eu já guardei alguma coisa. E hoje, eu não lembro que dia que era. Acho que foi sexta-feira passada. Hoje é quinta-feira da outra semana já daquele vídeo. Eu tô uma semana mais ou menos já sem gravar vlog, sem gravar vídeo, gente. Tava até com saudade já, entendeu? Mas tô um tempo já sem gravar vídeo porque, sabe assim, gente, tá muito quente. Aí tu passa o dia todo jogado, ainda mais que eu passo a maior parte do tempo sozinha. Então, tu fica jogadinho ali no canto, entendeu? Aí eu limpei a casa sua semana, limpo, claro, todo dia. Só que eu vou ficar mostrando isso todo dia pra vocês, também não dá, né? Não tem condição, não tem, mas enfim. Aí eu descei e fiquei só enrolando. Aí agora o Anderson, pro Anderson não dormir, gente, porque a gente quer fazer uma jantinha diferente hoje. E ele vai me ajudar, então, pra ele não dormir, porque quando ele dorme é tarde, ele não fica com fome à noite, entendeu? Ele foi lá na minha sogra agora e eu falei assim, então, eu vou aproveitar a deixa e vou desmontar a árvore, então. E eu tô muito triste porque vocês sabem que eu amo minha decoração de Natal, gente. Minha casa e eu ficamos muito peladas e sem os papai nele enfeitando, entendeu? Aí, gente, me dá até uma agonia, só de pensar. Mas, enfim, vamos lá desmontar a árvore. Aí eu vou já aqui pegar meu tripé. Deixa eu pegar ele aqui. Minha vizinha tá me olhando, que legal. Eu vou pegar meu tripézinho. Ó, pegar ele aqui e vou levar ele. O Anderson andou, pendurando roupa nele pra variar. Botei a roupa dele ali e nós vamos lá, então, desmontar a árvore de Natal. E vou fazer uma oração, claro, agradecer a Deus, né, por ter tido um Natal tão maravilhoso, tão incrível, por ter a oportunidade de ter passado o Natal feliz, bem, graças a Deus, com a nossa decoraçãozinha, que o soltou tudo. Ai, eu vou chorar, gente. Olha isso aqui. Isso que vocês estavam vendo é o ventilador, tá? Mas, sim, o sol queimou toda a minha decoração, gente. Ai, eu vou chorar. Bom, gente, como vocês sabem, eu já contei aqui pra vocês, graças a Deus, no nosso casamento, a maioria dos presentes, olha, sinceramente, 85% dos presentes foi roupa de cama, coxa, e elas vêm tudo assim, ó, em malinha, em bolsinha. E eu guardei, e é justamente aqui que eu guardo a minha decoração de Natal. Porque se tu bota em caixa de papelão, tem que ser uma caixa de papelão que vede bem. Pra quê? Pra não entrar bicho, né, gente? Pra não entrar insetos dentro. Mas, como eu não tenho, então aqui é a melhor opção. A melhor opção é bolsinhas com zíper, pelo menos não incomoda a gente. É bem lacradinha, bem fechadinha, e é isso aí. Não é ventilador, guerreiro. Então partiu agora desmontar, meu Deus, tava tão linda. Tá desmilinguida, tá torta, tá, mas tava tão lindinha. Ai, que dojinha. Mas é isso aí, tá na hora. Fazer o quê, né? Senão, gente, ano passado sem mentira nenhuma, eu fui desmontar ela no final de fevereiro, e eu só fui desmontar ela porque a Zara começou a morder. Isso aí, né? Isso aí é ficar mais lindinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, tudo desmontado, ó, deu duas sacolinhas de enfeite, aí aqui tá metade da árvore, aqui tá mais uma metade, aqui tá o meu bonequinho preferido. Acho que tá bonitinho, gente, olha que lindo. Ano passado ele agarrou de um jeito na árvore que não queria sair, esse ano eu botei ele direito dele e saí certinho. Aqui tá guilando, ali tá sujeira do Anderson, como sempre. E esse pisca aqui, quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que é da cama do quarto de visita, então depois eu vou botar lá. Vamos guardar agora, então. Essa sala aqui do nosso guarda-roupa de... do nosso guarda-roupa mesmo, das roupas, é só coisa de Natal, ó, gente. Tudo coisa de Natal, os enfeites que eu já tinha guardado. É que eu dou um empurrãozinho só pra porta fechar. Tá? Não façam isso em casa que é feio. Aí, ó. Fecha, tá tudo certo. O que vocês acharam do meu arranjo aí, gente? Já guardei tudo, não me perguntem onde, porque se eu abrir as portas agora... Não vou conseguir fechar mais. Enfim, brincadeiras à parte. É, eu guardo... todos os guarda-roupa, gente. Onde tem espaço, eu guardo. Eu vou socando. Agora o que eu vou fazer, gente? Vou recolher a roupa, porque eu lavei roupa hoje, lavei pano de louça também. Então, partir lá, né, recolher, porque o sol já tá cindo, ó. E depois fica muito tarde, aí já viu, né? Enfim, bora. Vamos dobrar em 5, 4, 3, 2... Olá, gente! Eu sempre trago a roupa dobradinha já lá do varal, tá? Eu só não mostrei pra vocês, porque eu não tinha onde colocar o celular. E o Anderson colocou o carro pra carregar. Tá meio difícil de atravessar ali, sabe? Já foi difícil de eu vir com a roupa assim. Então, porque o carro tá conectado na tomada. Espaço pequeno, não sei só como é que é a minha garagem, né? Aí, ó, já trouxe dobradinha... Oh, meu Deus! Dobradinha, agora é só guardar tudo aqui bonitinho. Os paninhos de louça e tal. Ó, tudo em seu devido lugar. Já é mais prático, facilita. A gente nunca deixa pra depois. Mas não é toda vez que eu faço isso, não. Hoje eu fiz porque o dia tá bem fresquinho. Tá um vento muito gostosinho. Então, já aproveitei e fiz lá embaixo mesmo. Eu tô toda cheia de suor e cheia de glitter também. Tá escurecendo. Ó, vamos fechar aqui bem bonitinho a janela. Porque... Tem duas coisas no verão aqui que me incomodam muito. Ah, caminha, gente. Que lindo. O colchão ainda tá aqui, ó. Hoje é dia 8, né, vida? Hoje é dia 8 e ainda não devolveu o colchão pra minha sogra. É... É... O que que eu tava falando? É... Duas coisas que me incomodam aqui em casa no verão. É... Os mosquitos. Então, tem que fechar o mais rápido possível as janelas. E outra é porque... Não é todo dia, mas quase todo dia os vizinhos botam fogo aqui, gente. Não sei porquê. Eles queimam... Sabe, lá Deus, o que que eles queimam todo dia? Aí o cheiro, ó, vem forte pra dentro de casa. Aí parece que tá pegando aqui algum... Sei lá, dá a sensação que algum elétron teu tá pegando fogo. Bem isso. Ah, já que escureceu, eu vou mostrar pra vocês aqui... É... Como ficou o pisca na cama do quarto de visita. Eu vou acender ele aqui pra mostrar pra vocês. Essa é a caminha, né, que eu já mostrei pra vocês, ó. Esse aqui é o quartinho. E agora eu vou ligar pra mostrar aqui a cena. Ai, meu Deus, ficou muito linda! Gente, olha que coisa mais linda! Era pra mim ter comprado outro pisca? Era. Engraçado, né, gente? Esse pisca aqui eu paguei 30 reais. E na lojinha do 10 tem o mesmo pisca por 10 reais. Enfim. Olha só a coisa mais linda. Agora eu vou apagar a luz. Olha isso! Meu Deus, tá muito linda! Muito lindo esse quarto, gente. Sério. Ó, arrasou. Arrasou, arrasou, arrasou. Fica bem aconchegante a luz amarela no escuro, né? Ai, muito lindo. Ai, fiquem tranquilos, tá? Porque eu não deixo ligado o pisca. É só pra... Só pra fazer foto mesmo. Só pra fazer book. Ou então quando vem visita aqui eu deixo ligadinho ali pra... Pra as pessoas verem e tal. Mas eu não deixo ligado, não. Eu sei os riscos que correm, tá? Eu já não deixava nem a árvore ligada. Enfim. É... Outra coisa, gente. Eu falei ali dos... Da... Que a gente... 95% dos presentes do nosso casamento foi roupa de cama, né? Mas porque fui eu que pedi, tá? Eu não tô debochando, não. Fui eu que pedi roupa... Pedi muita roupa de cama porque vocês sabem que a minha cama é meu órgão, entendeu? Então, assim, ó. Eu não posso viver sem arrumar minha cama, entende? Então, quanto mais roupa de cama tiver pra me enfeitar, melhor. Né? Tem gente sem camisa aqui. Dá oi. Tudo bom? Tudo. Tirando a carga, tudo bom. Tá muito quente, né? Agora que tá quente. É, agora que a gente ligou a churrasqueira, tá quente. E nós vamos fazer uma jantinha pra nós hoje. Ó, aqui tem arroz que eu fiz hoje. Fiz um pouquinho. Aí lá tem batatinha fritando. Aqui tem carninha, ó. Mara. Já tá tudo limpinho, a gente já jantou. Já estamos bem alimentados. Ó, a cozinha toda tá limpinha. A churrasqueira, gente, eu gosto de lavar e deixar ela escorrendo. Porque eu tenho medo de... Mesmo que seque a cupana, eu tenho medo de guardar e ela enferrujar. Então, eu deixo ela secando ali. É. Faltou dois senhores pra guardar ali de Natal ainda. Os dois blanquinhos de neve. Mas, enfim, ó. Tá tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo maravilhoso. Tudo nos conformes. Lá é a travessa da mãe. Que ela trouxe no meu aniversário. Aí ficou lá ainda... Eu deixei ali em cima pra ser mais fácil pra mim devolver pra ela, né? Aí tá o paninho dela também. Ó, tudo ok aqui agora. Bom dia, gente. Bom dia. Cinco horas da manhã. Eu acabei de levantar. Mentira. Eu acordei era três horas da manhã. Porque quando eu vou dormir muito cedo, gente, eu acordo muito cedo. Até a gente dormir cedo, enfim. É... Cinco horas da manhã já. O Anderson já tá trabalhando faz tempo. E já levei as varinhas lá pra baixo. Já abri a casa. Primeira da rua abri. Tô olhando aqui pra ver se não tem mais nenhuma aberta. Não. Só eu mesmo tô louca aqui. Enfim. É... Senti aquele cheirinho de terra, de... De... De madrugada, sabe? Até madrugada tem cheiro, gente. Não sei explicar pra vocês, mas tem. Cachorro da vizinha lá me olhando perturbada. Enfim. Vou finalizar o vlog aqui pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim como é que foi teu Natal. Como é que foi teu ano novo. Tu decorou a tua casinha pro Natal? Não decorou? Como é que foi? Comenta aqui que eu quero muito saber. Comenta aqui se foi bom também. Espero de coração que tenha sido. Já era. É isso, gente. Amo muito vocês. E até amanhã. Porque Deus abençoe imensamente vocês. E até amanhã. Porque tem vídeos novos todos os dias. Agora eu vou parar porque os cachorros tão beijando comigo. Tchau. 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 Tchau.